Mas eu não vou deixar de iniciar essa receita sem experimentar o que eu fiz. Eu vou refazer para vocês mesmos. Olha só. Torta de frigideira, minha gente. É feita na frigideira. Esse programa está começando muito bem. Estou adorando começar pelo final. Então, isso aqui é uma receita especial para estudantes. Uma torta de frigideira. Uma torta de maçã feita na frigideira. Já que é rápido, perfeito e fácil de fazer, então eu vou fazer também para vocês. Aqui tem parmesão, espaguete, um pedaço de filé mignon. Sabe o que eu vou fazer para vocês, gente? Isso. Fica aqui. Espero para mim. Eu vou fazer para vocês, gente, uma espaguete bolognese. E que bolognese? Primeira coisa, água quente. A água está aqui, está escantando. Para que serve a água? Você vai servir para fazer o espaguete. Olha, está borbulhando. É assim que tem que ser. Coloca sal. Sal grosso. Olha isso. Vamos deixar essa água ferver mais um pouquinho. Primeiro eu vou fazer o bolognese mesmo, o recheio. Então, a carne está aqui. Só que, teoricamente, se eu me lembro direito, a carne de calabresa não é uma carne moída? Corta em fatias assim, fatias finas. Olha. Aí, está vendo? Cortei meu filé em fatias. Agora, de fatias, vou cortar em pedacinho. E olha, rapidinho fica moída. Viu? Puf. Opa, está generoso mesmo. A carne foi. O que eu vou fazer? O que eu preciso? O preciso, bolognese significa molho vermelho, não é? Pegamos nossos tomates. Vou tirar a bundinha dela, assim. E vou cortar em pedaço. Que eu vou colocar onde? Dentro do liquidificador. Daquele jeito, puff. Agora, alho. Alinha, rapidez também. Descasca. Pronto. Três alinhas, eu acho que está mais que bom. Cebola, claro, um pouco de cebola. Essa receita, eu escolhi ela justamente para quem não tem necessariamente grandes habilidades culinárias e que é surpreendê. Bom, manjericão. Vamos colocar manjericão já lá dentro, claro, não é? Isso feito por sal. Pronto. Olha. Pimenta do reino, a gosto. Se possível, moída na hora. Azeite, claro. Bom azeite. Um pouco de sal. Não muito porque a gente sabe que a massa já está salgada. Aí qualquer coisa eu coloco mais depois. E vai lá. Pronto. Então, agora eu posso colocar minha massa na água. Ou melhor não. Eu vou preparar já as maçãs. Está vendo? Como que a gente organiza na hora. Porque eu quero que saia tudo mais ou menos na mesma hora. Então, o que eu preciso? Falei torta de maçã. Preciso de maçã, preciso de leite, preciso de manteiga. Quantas maçãs eu tenho aqui? Aproximativamente uma meia dúzia de maçã. Por que ela não ficou preta? Repito, não se deu. Repito, por quê? Para ser limãozinho. Esse é o segredo. Muito bom. E me dá um gostinho bom. Frigideira boa. Coloca aqui. Vamos deixar esquentar isso bem. Enquanto isso, eu vou já colocar azeite aqui. Onde eu vou fazer a minha carninha. E aqui eu vou colocar manteiga. Aproximativamente 50 gramas de manteiga. Eu acho que o meu tachã está bem quente. Uau. Olha, vamos lá. Olha lá. Cheirinho bom de carne. Aproveita para colocar um dedo de moça. Dedinho de moça. É só um pouquinho de dedo de moça. Só para dar gostinho. Aqui eu joga. Outra coisa um pouco diferente. Gengibre. Eu vou colocar um pouco de gengibre. Gengibre. Tira a casca. Para ver um gostinho diferente isso tudo. Pronto. Meu liquidificador. Aqui está. Opa. Olha a cor que está pegando. Já está bom. E vou trocar essa frigideira. Colocar essa frigideira aqui. Aproveito agora para colocar a minha massa. Pronto. Uma mexidinha. Que significa que eu tenho exatamente menos de 10 minutos para fazer a minha torta. Fogo. Agora eu preciso de fogo. Eu tenho que derreter essa manteiga. Para que aí eu pudesse fritar as minhas maçãs. E elas ficarem bonitinhas. Olha como que a minha manteiga está querendo. Está subindo a temperatura. Olha o barulhinho. Aqui barulhinho também. Está barulhando de tudo quanto é lugar. Olha. Não está show esse molho de molinés. Então sabe o que eu vou fazer agora? Vou dar uma experimentadinha. Uau. Faltou de sal. Vou colocar sal já. Está uma delícia isso. Aquele gostinho muito longe de gengibre. Faz uma diferença. E muito. Pronto. Aqui eu acho que está mais que ótimo. Escuta o barulho. Está fritando. Massa dessa torta o que eu preciso? Eu preciso de farinha. Duas colheres de sopa de farinha. Uma. É generosa, né? E duas. Pronto. Três colheres de sopa de açúcar. Uma. Duas. Três. Dois ovos para você. Um. E dois. Meio copo de leite. E mistura. Até os grumos desaparecerem. Pronto. Como que está a minha maçã aí? Pegando uma corzinha. Isso. Está vendo a corzinha que está pegando? Viu como você consegue fazer um jantarzinho rapidinho para receber alguém que de repente você encontrou durante o dia, você convidou na sua casa, você se lançou. Pô, mas o que eu vou fazer? Por que eu convidei na minha casa para eu cozinhar? Pronto, gente. Espaguete à bolognesa. Todo mundo gosta. E de sobremesa. Essa torta de maçã feita na frigideira. Gente, em 15, 20 minutos você mata o assunto. Olha, viu como está bonito? Aproveita, eu coloco mais um pouco de açúcar. Depois ele vai caramelizar. É um pouco de açúcar, tá? Não exagere. Pronto. Aí dou um manchidinho para o açúcar. E no fundo a frigideira se misturar com aquela manteiga para virar um caramelo gostoso. Olha o açúcar com a manteiga. Olha, está criando um caldinho. Esse caldinho vai ser um pequeno caramelo que vai estar no fundo dessa torta. Vai dar aquela cor. E uma vez que vai estar frio, vai dar aquele gostinho de caramelo que faz toda a diferença. Muito bom. Bom, isso feito, eu vou, então, despejar isso aqui dentro. Pronto. Está aí. Tiro do fogo alto, coloco no fogo baixo. A minha massa está indo muito bem. Vou experimentar, está quase no ponto. Quase. Que nada. Está no ponto. Vou aproveitar, pegar um pouco dessa água, para dar um pouco mais de molho. Olha, a própria água do macarrão, olha. Está vendo? Pronto. Tirei toda a massa daqui dentro. Pronto. Deixe escorrer bem. Aqui está pronta a minha massa. Outro segredo, gente. A massa está pronta, mas ela está resfriando, resfriando, tac, ela gruda. Um pouco de azeite para untar essa massa, para ela não grudar entre si. Vou colocar a minha massa dentro. Coloco a minha massa dentro. E meu molho. Minha bolognese. Colocando tudo isso. E em cima disso, um pouco de manjericom para enfeitar. E o toque final. Um pouco de parmesão. Um pouco de parmesão vai quebrando. Cadê meu azeite? Está aqui. Só para dar um chão a mais. E está pronta a minha massa. E minha torta. Vamos abrir. Olha. Subiu. Cozinho doirou por baixo. Agora, isso eu preciso. Eu preciso para fazer isso aqui. Prontos. Em geral, é nessa hora que cai tudo. Ups. Olha. Não está lindo? Olha. Duas tortas. Deixa resfriar. Duas receitas pelo preço de um. Que coisa maravilhosa. Sensacional. Dá uma boa misturadinha. Que negócio para comer espaguete. Olha. Então, gente. Até a semana que vem. Continuamos nessa estrada maravilhosa do ouro. Encontrando esses ouros do Brasil. Até a semana que vem. Depois. Até a semana que vem. E aí E aí E aí